Ademir, você é ator, diretor, enfim, qual é a atividade tua no teatro? Eu sou ator, sou formado como ator e diretor. Isso no tempo de Guaraná com Rolha, tudo começou em 72. Então tem 42 anos de teatro, de brincadeira. Militar há quanto tempo, Macaé? Olha, militar, desde 98, mas em 98 começou uma coisa de vai e vem. Sou paulista, estava indo, voltando, indo e voltando, porque o SATED me chamou para fazer umas oficinas pelo interior. Até que eu fui ficando, fui ficando, aconteceu um grupo de pessoas com deficiência na minha vida, então acabei ficando, 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 aí foram acontecendo cursos, montagens por aqui, pela região. Aí o paulista ficou brincando por aqui. Paulista virou Macaé? É, estou vivendo em Macaé há 12 anos. E você que tem uma formação fora e veio para cá, o que você acha dessa peça do A Paixão de Cristo, com atores daqui de Macaé e atores de fora? Mesclado. Eu sou a favor de tudo o que é mesclado. Todo quanto é tipo de intercâmbio que a gente possa fazer, seja lá de onde for, seja do Nordeste, seja do Sul, seja de onde for, não importa se é da Globo, se não é da Globo, eu sou a favor de intercâmbio. Eu sou a favor de que se priorize a cultura local também, porque a gente precisa de mais incentivos à cultura local. Lógico, em qualquer lugar do mundo. A gente, por exemplo, quando eu vim para cá pela primeira vez, pelo SATED, era para reciclagem de profissionais. Então era para fomentar mesmo o mercado de trabalho pelo interior. Então são pessoas que vivem no interior. Foi criado um curso técnico aqui, do qual eu fiz parte da criação desse curso técnico. Dei aula nesse curso técnico há bastante tempo. E a maioria desse elenco que está aqui é formada por esse curso técnico. Então é esse tipo de incentivo que nós precisamos aqui. Os artistas daqui precisam ter o seu mercado de trabalho, sem necessariamente ter que se deslocar para outro local. E isso, eu estou dizendo isso com o coração mais limpo, porque para mim cultura não tem partido político. Então eu me sinto à vontade de dizer o que eu estou dizendo. Eu vou dizer daqui a 50 anos como eu venho dizendo há muito tempo. Não tem partido político. Cultura pertence ao país, pertence ao local, pertence ao chão de Brasil. Pertence à cultura do povo. É, claro, é a nossa identidade. Você é 26 anos de Mataé, trabalha como atriz, diretora também ou só como atriz? Eu trabalho como atriz também, tive a oportunidade de me formar profissionalmente na escola. Também faço parte dessa época dos workshops. Ele esqueceu de falar que a gente também não deixou ele ir embora, que a gente pediu para que ele ficasse. Porque ele veio trazendo muita coisa de fora, porque a gente que estava aqui no movimento, era um movimento que ele acontecia com força, mas ainda era muito pequeno. E precisava dessa fomentação para que a gente tivesse essa vontade. E deu certo, porque muita gente hoje saiu daqui, se formou e voltou. E teve muita gente que conseguiu se formar aqui, ficar aqui e trabalhar aqui. E consegue sobreviver trabalhando como ator aqui? A gente tenta. A gente tenta. Como em todos os lugares, né? É. É osso duro, né? Porque muita coisa que acontece hoje, desculpa interferir, mas é que muita coisa que acontece hoje é fruto dessa coisa de que foi de 98, né? Foi de 98. Muita coisa que vem acontecendo agora é fruto desse primeiro encontro. Foram 10 cidades envolvidas nesse projeto. O que você acha desse intercâmbio com atores de fora, atores de broadcast, televisão, de grande mídia? Ah, eu acho ótimo. Eu acho ótimo não só para a população, para a cidade, para o espetáculo, como para a gente também ter esse intercâmbio, ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas fora daqui. Eu acho que até para eles também é importante eles virem para cá, para o interior, conhecer e ver acontecendo isso aqui também fora do grande centro. Eu acho muito importante. E essa assimilação é natural com as informações trazidas pelos atores do grande centro? Olha, graças a Deus a gente aqui também está bem atualizado. Eu acho que essas novas mídias, elas dão oportunidade da gente também, mesmo estando ali no meio, estar se atualizando aqui. Então a gente também tem o nosso intercâmbio aqui entre nós. Por exemplo, eu aqui em Macaé eu faço teatro já há muito tempo, mesmo sabendo que tempo não determina talento. Então assim, eu fui pioneira em fazer teatro no meio da rua. Eu trabalho com teatro até hoje, eu faço teatro, esquetes teatrais em qualquer lugar da cidade, praça, escola, hospitais, a gente faz sala de espera. Eu e mais um grupo que trabalha comigo. Então assim, é sensacional, porque a gente também, eu estava muito fora desses grandes acontecimentos. Então estando aqui hoje, eu consigo também me preencher com a experiência dos meus colegas que estão aqui. Então é muito bom. É um intercâmbio que se comporta, né? É, com certeza. Ok, obrigado, hein? Um bom espetáculo. Obrigada. A gente que agradece.